Olá galera do Chirinho Esportivo, galerinha do Facebook, galerinha que segue o canal do Grupo Bertioguense aqui no Youtube, sou o João Baltazar, do Grupo Bertioguense de Chirinho Esportivo Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o efeito slow motion Slow motion? O que é efeito slow motion? Slow motion é câmera lenta, né? Eu vou se mover devagar, coisa assim, né? Eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, o que é isso e como acontece Bom, vamos lá! Primeiro, eu queria mandar um abraço para o amigo Guilherme, lá de Salvador, Bahia E a galerinha de lá, o Guilherme, o Fábio, o Almiro, o Amador A galerinha do Chirinho, lá de Salvador A molecadinha nova lá que estão começando a brincar com o Chirinho Então, bastante entusiasmado em fazer a coisa certinha, a coisa legalzinha E espero que dê tudo certo por lá Bom, o Guilherme está com um problema lá O problema dele lá, ele relatou lá no grupo, no WhatsApp Ele foi para o sítio e levou o Chirinho e chegou lá O Chirinho atirava, mas ia sem força Alguns tiros saiam meio sem força, caíram no caminho E parará, parará Ele está pensando que era a furquilha A furquilha, a furquilha nada tem a ver com o tiro A furquilha simplesmente, ela serve para três coisas É para a gente empunhar o Chirinho Para ter onde segurar o Chirinho, para empunhar ele Para fixar a borracha E para alinhar as tiras de borracha em relação ao alvo Para isso que serve a furquilha Tá bom? Uma causa provável, viu Guilherme? Seria o tamanho da tua borracha Ela está cortada, é maior que o tamanho da tua puxada Ou seja, você não estica ela na plenitude Para tensionar ela Para poder sair com velocidade E sair com força para chegar até o alvo Pode ser isso Mas não é uma coisa muito provável Porque, ó A borracha, para mim, a puxada é desse tamanho aqui É dezoito centímetros Eu deixo com vinte Com vinte, alguma coisa aqui, tá? Essa aqui, ó Ó só, o barulho Mas eu uso essa aqui, ó Que foi de uma tira de vinte e cinco Eu deixei dois centímetros aqui, ó Tá? E mais um centímetro dobrado aqui Então está com vinte e dois Está maior que a minha puxada, ó A cação barilha, eu atiro com ele perfeitamente Esse outro aqui é a mesma coisa, ó Tá? Esse outro aqui é a mesma coisa Está com uns vinte Está com uns vinte e dois Vinte e dois, vinte e três centímetros de comprimento daqui, aqui, ó Tá? Mas, ó Também eu atiro Eu faço as devidas compensações Na elevação da Da furquilha E consigo acertar tranquilamente, tá? Esse outro aqui também está bem comprido Esse está bem mais comprido ainda, ó Esse aqui está com, acho que um vinte Vinte e quatro, ó Ó, aqui, ó Eu não sinto muita pressão Tem que trazer aqui, ó Pra dar pressão legal Pra poder Soltar legal Mas eu consigo atirar com ele perfeitamente Não tem problema Essa outra aqui também, ó Está cortada para o meu tamanho Exatamente para o meu tamanho de puxada, ó Caçambada que dá Está com o orelhão aqui, ó Cortei o orelhão aqui, ó Que eu tirava com rola de gude com ele Tá, então O Guilherme A borracha Eu acredito que não tenha muito a ver Com esse problema em slow motion Que está causando aí Em alguns tiros você está dando aí, ó Ou seja A esfera E quase Quase Em câmera lenta Até chegar no alvo Vai até o alvo Desse jeito Bate lá e cai Não tem força lá de furar o alvo Ou cai pelo caminho Coisa assim, né Cai antes de chegar no alvo Então A furtida não tem nada a ver A borracha, acredito, também não tem nada a ver Pode ser que você Erre o alvo lá Não acerte o alvo Porque Ela vai A tendência é quando A borracha Lança um pouco sem força É o projeto Descer Fazer a parábola Que a gravidade Atua sobre ele, né Mas se você souber compensar Você vai atingir o alvo A compensação vai atingir o alvo O certo mesmo É você cortar A borracha É O teu tamanho de puxada Eu mandei lá no No grupo lá Uma planilha Excel Tá Que é pra você fazer o cálculo É só preencher ali O tamanho da tua puxada Que bateu o entre Que já sai Que já sai O tamanho certo ali Aí você acrescenta mais 2, 3 centímetros Por segurança Tá Que você vai ter o teu tamanho certinho Tem gente que diz que não Esse cálculo lá é meio furado Mas Eu também acho que ele é meio furado Mas É um parâmetro É um ponto de partida Você tem que ter um ponto de partida Pra poder cortar Do tamanho certo Tá Ou então você corta Com 25 centímetros E sai Encurtando Até chegar num ponto Que você Que você não vai levar A borracha à exaustão E você Sinta confortável Em atirar Pode ser também Tá Eu prefiro fazer o cálculo Mais ou menos A partir desse cálculo Eu já corto um pouco maior E já faço Já faço O quarto da minha borracha Bom Não é furqueira Não é borracha O que que é então Pode ser a malha Tá A malha grande Não A malha grande Pode causar isso também É pode causar Ela pode Mandar O projétil Com menos força Não sem força Com menos força Por quê? Porque Entre aqui E a saída Do stilingue lá Vamos falar A boca do cano Vamos falar Mais precisamente Existe Camadas de ar E essa E essa malha aqui Ó Desse tamanho Ela tem que Junto com o projétil Aqui dentro Ela tem que romper Essas camadas de ar Tá Até ela se abrir Aqui na boca do cano Como vamos falar Assim para ficar Mais entendido E A malha ficar E o projétil Continuar a trajetória dele Tá certo? Então ela pode Diminuir um pouco A força Da Do projétil Tá Tirar um pouco Da velocidade Do projétil Porque ela vai perder Velocidade Rompendo as camadas de ar Pode acontecer Não Chega ao ponto De lançar um projétil Em câmera lenta Em slow motion Até chegar lá E bater sem força Não chega a isso A não ser que o projétil Seja muito pequeno mesmo Mas mesmo assim É muito difícil Tá Mas o que que é então? Bom Como você pode ver aqui Nessa malha aqui Ó Tem um furo aqui no meio Que é para centralizar A munição Nessa aqui também Nessa industrializada Aqui também tem Tá Nessa também tem Nessa também tem Aqui no Na minha borrachinha De teste Tá Também tem Esse furo central Para centralizar Para a esfera Ficar bem no meio aqui Para não ficar Não ficar assim Ó Não ficar assim Tá Tem Então o que que pode Estar acontecendo Guilherme O que pode estar acontecendo É o seguinte É Você teve Você Foi premiado Logo de cara Né Mas as vezes A gente Faz esse furo aqui E demora um pouquinho Até a gente começar Começar a notar isso Tá O que que acontece? A gente pega a esfera Uma esfera de oito Por exemplo Coloca na Coloca na malha Coloca na malha Certo? Vai lá E faz nosso espada Beleza Vai um Dois Três Quatro Tá A gente vai lá E pá E mais outra E pá Toda vez Que a gente Faz isso Ó A malha Ela Ela faz uma Uma tração Contra a esfera E a esfera Contra a malha Então o que acontece? A malha é jogada A esfera é jogada Contra a malha E vice-versa Tá E com isso Esse furo aqui Tá Ele começa Ele começa A A A Se Abrir E vai dilatando Esse furo Aí vai chegar um ponto Que a força cinética Da borracha E a velocidade Que ela imprime Contra a esfera É tão grande Ó Ó só Que vai acontecer isso aqui Ó Ó Vai acontecer isso Ó Ó Essa aqui Ela tá Ela tá muito grande ainda Essa de oito Ó Tá vendo? Ela vai passar Pra trás Ó Como é que não vai? Vou pegar uma outra menor Ó Ela vai Tá vendo aqui ó Quando eu Estico ela Que eu soltei A malha vai E A esfera pode até Cair Ela pode até A malha Às vezes vai E a esfera cai Ou Se A esfera Não cair Não ficar O que que vai acontecer? A A A A A A força de atuação Sobre a esfera Não vai ser tão grande Que vai Jogar ela pra frente Sem força Quase Em câmera lenta Tá? E ela vai bater no alvo lá Vai bater e vai cair no chão Ou vai cair antes Entendeu? Então é isso que pode estar acontecendo Com você aí A A A tua A tua A A Tuas esferas Tá passando pela tua malha Ó Aqui ó Como acontece aqui ó Ó Tá vendo? Ela passa pelo buraco Quando você Esquicou E soltou A malha vai A esfera fica Como a esfera tá um pouco grande ainda Não a ponto de passar pelo buraco Então Ela vai praticamente sem força Porque a atuação da malha sobre a esfera É Mínima Então ela joga como se fosse sem força Você tá entendendo? Então é isso que pode ser o problema Ah mas esse furo no meio é legal É bom Sim Pode usar ele Mas faça ele um pouco menor Como aqui ó Aqui tem acho que 3 milímetros mais ou menos Esse furo Aqui Essa malha aqui de microfibra Ela Calça uma Calça uma esfera de 7 De 6, 7, 8 milímetros Essa outra aqui também ó Essa aqui o furo já é maior O furo já é de De 6 Então uma de 8 aqui Por enquanto vai Mas com o tempo Ela começa também a dilatar E vai Vai acontecer esse efeito Slow motion aí Ou seja O estilingue vai lançar Vai lançar Vai lançar A tua esfera sem força Tá Isso aí pode acontecer Com qualquer um Por isso que as minhas malhas Geralmente eu quase não faço Esse furo aí ó São todas fechadas Tá vendo? São todas fechadas Tá vendo? Esse aqui tem ó Que é de microfibra Mas é pequenininha Aqui eu atiro De 6, 7, 8 milímetros Tá Aqui ó Fechada Esse outro aqui Ele tá fechado também Esse aqui é atirar É da molecada na escobre Atirar com bola de barro lá Tá Então é isso aí Tá certo? Ah E o tamanho da minha puxada A minha puxada Tem média aqui ó Pega a trena Segura igual a furtira Você traz até aqui ó Tá Deu 69 centímetros A minha puxada Aí eu arredondo pra 70 Tá certo? Então é isso aí O que pode tá acontecendo Esse efeito No motion aí Nos teus tiros É a tua malha A tua malha tá com esse furinho aí Esse furto tá te premiando aí Com alguns tiros sem força É Corrige essa malha Tira essa parte Com esse furto Tira fora Ou então aumenta o tamanho da esfera Vê se acontece a mesma coisa Eu acredito que se você trocar a malha Já resolve o problema A tua borracha aí Me parece que é uma Caciban de laranja Ou abóbora ou laranja Ela é semelhante A TeraBand Gold Tá É a Pode-se dizer que a É a prima pobre Da TeraBand Gold Tá bom? É tão boa quanto Tá certo? É isso aí Guilherme Galerinha aí Esse probleminha aí Pode acontecer Já aconteceu comigo Aí eu fui ver o que que era Descobri que era o furo Tá aí parei de fazer os furos lá na malha Na malha Faço a malha fechada Tá Pessoal Ah, mas o tamanho da malha? O tamanho da malha Eu costumo orientar A Cortar do tamanho Um tamanho proporcional Ao tamanho da munição Que você vai usar Tá certo? O bom é cortar um intermediário Esse aqui por exemplo Tá Tava cortado em Acho que 7 por 7 por 2 É que ela já dilatou o couro Essa aqui eu atiro Esfera de 6 7 8 9 10 E 11.11 milímetros A gama de De calibre que eu atiro Com essa malha aqui É grande 6 7 8 9 10 E 11.11 6 calibre diferente Se você quiser usar Calibre único Igual esse aqui Você pode usar Aqui você vai tirar Sua esfera de 8 6 Entendeu? Você que escolhe Mas eu Eu oriento A que corte a malha Do tamanho Proporcional Ao tamanho da esfera Que você vai usar Da munição Que você vai usar Fazendo isso É É Uma Uma Borrar Uma malha Desse tamanho aqui Ó Pequena Tá Ela Ela rompe Com mais facilidade As camadas de ar Que tem entre O meu ponto de ancoragem E a boca do cano lá Ó Ó Só o barulho Que essa aqui faz Ó Entendeu? E Ela com Ela com A Com a munição Lançada Ela alivia um pouco mais Tá bom? Mas Ela rompe com muito mais facilidade Do que uma dessa aqui Ó Certo? Então é isso aí pessoal Acho que é tudo O Guilherme lá Dá uma olhadinha Na Na malha Troca essa malha Tá bom? Bota uma malha aí Fechada Corta no tamanho Mais ou menos aí Se rotear com 8 milímetros Né? Mais ou menos 7 centímetros De comprimento Por 2 centímetros De largura Tá bom? Uma malha mais ou menos Desse tamanho Pra 8 milímetros Tá bom demais Tá bom? Se esse vídeo foi útil Útil pra alguém aí Se tirou a dúvida de alguém Dá um joinha aí embaixo Se inscrevam no canal E Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos Boas festas Hoje é véspera de Natal Tchau, tchau Fui Tchau